Mano, calma aí, chaco. Mano, dropei AK, velho. Plantei duas. Ah, mano, o cara tava nos cus, esse doente do caralho, velho. Acho que ia ser live. Um L, outro no mercado, velho. Tá saindo cheiro de catuaba do Iago no char dele. Caramba, ele ia sair. Esse veio no mercado, né? Você viu? Entrou já, mercado? Ai. Ai. Santa Bárbara. Que isso? Santa Bárbara do Oeste, cara. Jacaré Paguá, velho. Que isso? Que isso?